Cultura Livre por Holger É uma aura cósmica que paira por aí É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando Cultura Livre Opa! Cultura Livre Olá, eu sou a Roberta Martinelli começando Cultura Livre e hoje você vai conhecer o disco de estreia de Duda Brach, Gaúcha, que mora no Rio de Janeiro E aqui no estúdio eu tenho o maior prazer de receber Holger E aqui no estúdio eu tenho o maior prazer de receber Holger E aqui no estúdio eu tenho o maior prazer de receber Holger E aqui no estúdio eu tenho o maior prazer de receber Holger E aqui no estúdio eu tenho o maior prazer de receber Holger Jurama, pra gente jamais esquecer do amor de manhã Pode, pra mim a lei gráfica aqui não vai ficar só Vou ficar só, amor não fode Quarta-feira, cê sabe, é o dia do meu futebol Oh, futebol, vamos resolver Jurama, pra gente jamais esquecer do amor de manhã Vamos resolver, Jurama, pra gente jamais esquecer do amor de manhã Oh menina, o que tu me disse, eu jamais teria dito a você Oh menina, não desperdice, oh Jurema, não dá pra entender Oh menina, o que tu me disse, eu jamais teria dito a você Oh menina, não desperdice, oh Jurema, não dá pra entender Oh menina, o que tu me disse, eu jamais teria dito a você Oh menina, o que tu me disse, eu jamais teria dito a você Ô Jurema, meu Deus, meu Deus Ô Jurema, não dá pra entender Vamos resolver, Jurema Pra gente jamais esquecer do amor de manhã Vamos resolver, Jurema Pra gente jamais esquecer do amor de manhã Vamos resolver, Jurema Pra gente jamais esquecer do amor de manhã Vamos resolver, Jurema Pra gente jamais esquecer do amor de manhã Holger, começando Cultura Livre com Jurema Eu vou primeiro mostrar esse aqui, que é o terceiro disco Antes tem um EP E depois tem um EP, desculpa interromper E depois tem um EP, é verdade Então, terceiro disco, antes e depois tem um EP Mas não precisa pedir desculpa por interromper Ah, remando, agora eu vou apresentar todo mundo Aqui do meu lado, rola Charles Tixier Olá Pepe Pata Olá, olá Tchê Pronto, todo mundo apresentado Normalmente, o nome da banda é o nome do disco no primeiro disco Vocês colocaram no terceiro disco Por que vocês escolheram esse disco pra chamar Holger? Demorou um tempo até Demora um tempo, acho que pra qualquer banda Pra ela se encontrar E talvez se definir outro dia A gente tocou fora de São Paulo E um menino que gosta de São Paulo Ah, uma coisa que eu gosto muito do Holger É que eu ouço o Holger de longe Eu sei que é Holger É muito difícil isso acontecer Num primeiro momento que a banda existe Isso é uma coisa A identidade que a banda acaba criando É um negócio que vai junto com a construção da banda Além disso Foi um momento que o Arthur tinha saído da banda Que era o nosso baterista antigo A gente tava se redescobrindo como banda E nessa redescoberta Eu acho que foi uma maneira até de reafirmar quem a gente é E esses foram alguns dos motivos que levaram a gente a escolher o Holger E assim tudo na vida, né? A gente demora tudo pra descobrir tudo nessa vida, né? Experiência é tudo E com o tempo a gente vai descobrindo que não sabe nada também Aí começa a ficar muito confuso O ideal é que cada fase tivesse um nome Nesse sentido é muito bom ter uma banda Porque você consegue nomear as fases, né? Por discos Tá, é uma ideia, Pato Gostei Vamos lançar isso depois na vida E tem muita gente que vem aqui que fala que compor em inglês é mais fácil Vocês começaram a compor mais em português Você sente isso, não? Ah, a gente... Nossos primeiros discos eram todos em inglês, né? O EP e o primeiro disco foram em inglês O Ilha Bela já era metade português e metade inglês E esse foi só português Acho que a nossa aproximação com o inglês foi... Acho que não era questão de ser fácil ou não A gente, no começo mesmo, ouvia muita música E às vezes é meio difícil você se desprender, assim, da... Sei lá, da sua referência E daí a gente fez esse exercício no Ilha Bela Tanto que a gente foi meio tímido, né? A gente foi metade e metade E daí nesse a gente se jogou porque a gente sentiu que, pra gente, foi uma coisa muito mais sincera fazer Porque a gente tem uma proximidade muito maior com a língua, obviamente Então, as letras em inglês eram super legais e tal Mas essa deu até mais medo de falar Que você se expõe mais, até parece Total Vamos mais uma? Qual que é agora? Cama dura É a atual preferida do Tchê? Não Atualmente é a minha preferida Eu tenho fases com as músicas Tudo a gente tem fases, tá vendo, gente? Exatamente, é bom Então vamos vivê-las plenamente E sermos felizes E não foi por mal Deve estar Muito preocupado Com tantas preocupações Com outras preocupações Algumas preocupações Te desperta desse sonho que leva 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 Via cometa Fui pra longe e pro interior Via cometa É melhor ter sentido seguir Cama dura 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 Não foi por mal Deve estar Muito ocupada Com tantas preocupações, com outras preocupações, algumas preocupações Vi a cometa, fui pra longe, pro interior Vi a cometa, é melhor ter sentido conseguir Oh, cama, cama dura Oh, cama, cama dura Vi a cometa, fui pra longe, pro interior Vi a cometa, é melhor ter sentido conseguir Vi a cometa, fui pra longe, pro interior Vi a cometa, é melhor ter sentido conseguir Oh, cama dura, cama dura, dura Cama dura, 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 dura Cama dura com Holger E agora você confere o disco de estreia de Duda Braque É, você vai ver a entrevista que eu fiz com ela E depois a gente volta com mais Holger aqui no estúdio Vamos sair daí Eu estou aqui com Duda Braque Ela lançou esse disco, é? Você não é do Rio, né? Não, eu sou de Porto Alegre, nasci lá E quando eu fiz 18 anos, mudei pro Rio Pra ser cantora ou não? É, meio isso, assim Na verdade, eu comecei a ir muito pra lá Sempre tive família lá E aí eu fui começando a conhecer lá uma galera que tava fazendo música autoral Da minha idade E aí eu fui indo, gerundiando Aí eu fiz vestibular na Uni Rio Passei pra cursar música lá Aí foi a desculpa que faltava Aí eu mudei E quando você resolveu lançar um disco? Esse disco é muito reflexo dessa mudança pro Rio Assim, dessas pessoas que eu comecei a conviver E aí eu fui recolhendo essas canções Pensando dentro da obra desses compositores Que são todos meus amigos Coisas que me interessavam E quando eu achei que eu tinha já Um conteúdo, assim, de Uma compilação de canções Que me traduziam esse meu momento Que eu comecei a pensar e a trabalhar elas Assim, ah, vou gravar um disco Aí comecei a refletir sobre o que eu gostaria de conceito Sonoridade, tudo isso E aí foi meio que no meio desse caminho Que eu formei a banda Que gravou o disco comigo Que tá comigo até hoje Que é Gabriel Ventura na guitarra Yuri Pimentel no baixo E Gabriel Barbosa na bateria Eu não queria que as pessoas associassem o meu trabalho A uma releitura de algo que já foi proposto Assim, eu queria propor algo novo meu Que o primeiro contato que as pessoas teriam Seria através de mim, né? E a arte do disco? Quem fez? É uma artista húngara Que tem a minha idade É um autorretrato dela, né? Chama Flora Borchi Dois meses antes de lançar o disco Eu tava com a ideia de uma outra capa Que era uma referência dessa mesma artista Que eu tinha descoberto na internet Aí eu resolvi escrever pra Flora Eu descobri o site dela No site dela eu descobri o WhatsApp dela E eu mandei um WhatsApp pra ela me apresentando E aí ela me respondeu Dizendo que amou o disco Que adoraria assinar a capa Mas que essa imagem que eu pedi Ela não poderia me ceder Porque ela já tinha vendido pro Adobe Photoshop Pra ser a nova capa do programa Aí ela falou Ah, mas quem sabe você escolhe uma imagem da série tal Que é a Lookbook São cinco imagens Aí eu escolhi essa E por coincidência Era o segundo trabalho dela Que mais tinha me chamado a atenção Eu acho que isso define muito mais o disco Do que se fosse uma imagem minha Eu queria que fosse algo muito artístico E não um retrato Traduz mais o disco Do que eu acho que uma foto minha Poderia traduzir E também não deixa de ser um processo De apropriação de intérprete E aqui no disco você tem uma dedicatória Pra todos os compositores também Que é super bonito Tem pra várias pessoas Assim, eu quis abrir esse espaço no disco Pra agradecer as pessoas Que em alguma medida Me ajudaram a construir isso Direto ou indiretamente Durante o processo de produção do disco Eu achei que ninguém ia entender Essa maluquice que eu tava fazendo Mas acho que... E aí quando todo mundo foi entendendo E aceitando e gostando Assim, eu fui Nossa, que demais Melhor se afastar de mim Acho que vai ser melhor assim Cultura livre Trabalho horas para colidir os planos Fazendo escolhas que pedem atenção Cultura livre de volta Hoje com o Holger E todo mundo que vem aqui visitar a gente Traz um disco pra tocar na nossa vitrola E vocês escolheram juntos esse disco? Na verdade foi o Celo, Pata Eu escolhi o disco Mas eu tenho certeza Que eu posso falar em nome de todos Que disco que é? É o Zuma do New Yang A gente até tinha falado do New Yang antes, né? Faz tempo que eu ouço esse disco Pra falar a verdade Então você vai escutar agora Que eu vou colocar um trechinho E vai If I could hold on To just one thought For long enough to know Why my mind is moving so fast And the conversation is slow You burn up all the fog And let the sun through to the snow Por que você escolheu esse disco? Esse talvez tenha sido um dos discos que eu mais ouvi na vida, né? Essa fase do New Yang entre 68 e 78, 79 Esse disco é de 75? 75, provavelmente Eu acho que ele tinha até gravado um ano antes E acabou lançando um ano depois Quando a Fran mandou assim Ah, escolhe um disco Não sei o que Me veio Misteriosamente Ele me veio na cabeça Eu acho que esse mistério Talvez seja a parte mais legal E eu ouvi ele agora Depois de tanto tempo Dá uma vontade de pegar E ficar ouvindo horas e horas seguidas, né? É um disco que Apesar da capa até passar uma coisa mais pra cima É um disco bem obscuro Bem... Ele fez algo Depois que ele tinha rompido um relacionamento Então, é um disco que eu carreguei Se eu não me engano Ele tinha alugado uma mansão em Los Angeles Ele não fez esse no rancho Porque ele tinha um rancho E ele fez esse disco inteiro A base de mágoa Mansão O desenho é dele? O desenho é dele? O desenho não, o desenho não é dele não Não lembro quem fez o desenho Mas não é dele não Vamos à próxima? Vamos Trapaça A gente mexe, mexe, mexe Até ficar bom A gente mexe, mexe, mexe Até ficar bom Desse jeito que mexe me aquece Pra acabar com a solidão A gente mexe, mexe, mexe Até ficar bom E é tanta fechada de olho Baby, não tá mole, não A gente mexe, mexe, mexe Até ficar bom Mas isso é trapaça Só pode ser trapaça O feitiço de amor Mas isso é trapaça Só pode ser trapaça O feitiço de amor Mas isso é trapaça Só pode ser trapaça O feitiço de amor Mas isso é trapaça Só pode ser trapaça O feitiço de amor A gente mexe, mexe, mexe Até ficar bom A gente mexe, mexe, mexe Até ficar bom Desse jeito que mexe me aquece Pra acabar com a solidão A gente mexe, mexe, mexe Até ficar bom E é tanta fechada de olho Baby, não tá mole, não E é tanto que mexe E é tanta fechada de olho Mas isso é trapaça Não é muito bom Eu acho que mais Você vai se transformar com a solidão E é a nossa ideia A gente mexe aqui E é uma boa Trapaça aqui no Cultura Livre E agora tem a pergunta do nosso chat Primeiro tem o Fabrício falando que gosta da internet Porque a verdade está na internet Então você que quer participar da gravação do programa E acompanhar esta verdade da internet Que é a loucura de uma gravação Você acompanha tudo isso na nossa agenda E aí eu faço a pergunta aqui Tem aqui uma pergunta do Carlinhos Que é uma pergunta bem intensa Que é a seguinte Um amigo meu que me apresentou o som de vocês E quando ele estava descrevendo me disse Ah, é uma banda legal e cheia de ritmo Vocês se preocupam com o catálogo de gênero Ou acham legal tocar tudo o que tem vontade E como ser eclético mantendo a identidade Será que as pessoas confundem identidade com prisão de gênero? Desculpe pela pergunta grande e filosófica Uau Eu posso responder a primeira parte Pode dividir, cada um responde Qual que era a primeira? Total, a primeira parte A primeira era A gente é hit Se a gente se preocupa com o gênero Se a gente gosta de fazer as coisas É isso Não, a gente curte fazer meio A nossa onda Isso que explica Por exemplo, até o lance de mudar de língua Que você canta Se você pegar para ouvir Desde o EP até esse disco A gente variou muito Mas acho que daí a questão da identidade É uma coisa natural, genuína Do jeito que você toca Daquela coisa, sei lá O ritmo Sempre teve essa coisa meio solar Então acho que sempre foi meio que essa proposta do Hogan Então a gente nunca fugiu muito Dessa pergunta 2 A pergunta 2 acho que é parte também da 1 Total Como ser eclético mantendo a identidade? Você já respondeu também essa, né Tchê? Será que as pessoas confundem identidade com prisão de gênero? Mas eu acho que identidade musical tem a ver também De certa maneira Não é óbvio que não é a mesma coisa Mas com identidade pessoal Lógico em contextos diferentes Eu tenho papéis diferentes E você é diferente em circunstâncias diferentes A gente ouve música diferente A gente vive coisas diferentes E lógico que tocando A gente vai acabar imprimindo um pouco desses lados Seria... Conforme... Que nem eu falei na primeira pergunta Sobre você ir se assumindo E a banda ir tomando uma cara Ir buscando e criando uma identidade própria Envolve também você colocar vários aspectos da sua vida Da música que você ouve Que você absorve E da vida que cada um tem Que é bem eclética dentro de cada uma das vidas Concordam, meninos? Concordo 100% Inclusive outra coisa O timbre também, né? Você canta Você tem coisas que não mudam Isso faz parte da identidade Então a gente... Apesar de a gente mudar muito as vozes, né? Pois é, não Mas eu comecei falando um negócio Para falar justamente Que a gente é... Somos pessoas diferentes Em contextos diferentes Mas ainda assim Tem algo que nos faz acordar a mesma pessoa Tem algo que faz com que o Holger seja O Holger Apesar de... Achei bonito Tem algo que nos faz acordar uma pessoa Então eu quero agradecer A essa uma pessoa Que é o Holger Falar que foi demais E falar para você de casa Que está acabando aqui na TV Mas que continua na internet Então lá tem mais papo Mais música Você sai daí e vai para lá A gente acaba com qual? A gente não Vocês que eu não toco Café Preto Se quiser canta Seu microfone é mó legal É, ele é só estilo Porque se eu cantar Vai ser uma desgraça Um beijo E até semana que vem Eu precisava de... Conta de alma lavada, que a cabeça tá cheia e o caldo tá quente Já não dá mais pra te esperar, já não dá mais pra ti Você sabe se teu palavra é pra honrar, você sabe que a coisa assim vai desandar Não há quem aguente, já cansei de desculpa Já não dá mais pra te esperar, já não dá mais pra te esperar, já não dá mais pra te esperar Já não, já não Toda a saudade que há E o café preto pra curar, pra curar A ressaca que você deixou Espremendo o tempo, nesse momento Foi fumaça que passou Olha, precisava te contar que aqui tá tudo bem E a geladeira cheia também te espera Música Já não, já não, toda a saudade que dá E o café preto pra curar, pra curar A ressaca que você deixou Espremendo o tempo nesse momento Foi fumaça que passou